Aqui tô no nosso ali, eu moro no nosso ali Nosso e abunico ali, tô hoje aqui Aqui tô no nosso ali, eu moro no nosso ali Oeste mesmo aqui, eu moro no nosso ali Na земir pedina, eu moro no nosso ali Provaiva tudo esse, eu moro no nosso ali Eu faço aqui, eu moro no nosso ali Não, não acquiring grande conducting No rua no meu impulso, sei hora no meu Claro, dois given que pra ser Tch eu moro no nosso ali Tch eu moro no meu 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vem, 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 vem